Uma conversa muito interessante entre Deus e o homem, vai lhe deixar arrepiado. O homem disse, Deus posso te fazer uma pergunta? Deus disse, claro meu filho. O homem disse, promete que não vai ficar bravo comigo? Deus disse, prometo. O homem disse, por que você fez tanta coisa me acontecer hoje? Deus disse, como assim? O homem disse, bem, hoje eu acordei atrasado. Deus disse, sim. O homem disse, meu carro demorou uma eternidade para ligar. Deus disse, ok. O homem disse, na hora do almoço eu pedi um lanche, veio errado. E eu tive que esperar por outro um tempão. Deus disse, hã? O homem disse, no caminho de volta para casa, que ia atender uma ligação, o meu celular morreu. Deus disse, certo. O homem disse, não bastava tudo isso me acontecer? Quando cheguei em casa, eu só queria pôr meus pés de molho na minha bacia de massagem e relaxar. Mas isso não aconteceu. Aliás, nada deu certo hoje para mim. Por que você fez isso? Deus disse, ok, vou lhe falar. Sabe, filho, hoje de manhã, o anjo da morte estava rodeando a sua cama. Mas eu enviei um dos meus anjos para lutar com ele a favor de sua vida. Eu apenas deixei você dormir enquanto tudo isso acontecia. O homem, oh! Deus ainda lhe disse, eu não deixei seu carro ligar rapidamente esta manhã, porque havia um motorista bêbado na rota que você trafega diariamente para o trabalho. E ele iria bater no seu carro. O homem, sem reação, nossa! Deus ainda lhe disse, na hora do almoço, a primeira pessoa que fez o seu sanduíche estava doente. E eu não queria que você se contaminasse com nenhuma virose. Ainda mais sabendo que você não poderia faltar o seu trabalho. O homem, sem reação, nossa! Deus ainda lhe disse, seu celular não pegou, sabe por quê? Alguém iria te ligar para falar sobre falsidades e iria se envolver em uma grande confusão. Então eu não deixei que você atendesse. E o homem disse, oh! Eu posso entender, Deus! Deus ainda lhe disse, ai, a sua bacia elétrica não pegou, sabe por quê? Iria causar um grande curto circuito em sua casa. Se ela pega, geraria um curto na sua casa e você passaria a noite sem dormir, no escuro. E o homem, oh meu Deus, desculpa! Deus ainda lhe disse, não precisa se desculpar, meu filho. Aprenda a confiar em mim, em todas as situações boas ou ruins. E nunca duvide que os meus planos são sempre melhores do que os seus. E o homem lhe respondeu, eu prometo que não irei me esquecer disso. Obrigado por tudo o que o Senhor fez por mim hoje. Este foi apenas mais um dia, meu filho, que te provei que mesmo nas dificuldades, eu estou te dando livramentos. Agora você que viu este vídeo e teve um dia ruim, com certeza imaginou que não foi tão ruim assim. Agora envia este vídeo para quantas pessoas puder. Imagine quantas pessoas você vai consolar. Deus vai olhar para você com um novo olhar. A partir do momento que enviar esta mensagem. Amém. Amém. Amém.